E a gente começa o programa de hoje, vamos direto ao vivo para a Capital da Fé, porque lá está acontecendo o Festival dos Carreiros, dos Carros de Boi, e lá está o Giovanni Azara, já tem carro de boi atrás de você. Conta tudo pra gente, Giovanni. Olá, Jor-Devá, muito boa tarde. Boa tarde pra você, Luciana, e pra você que acompanha o Jornal do Meio Dia. Olha só, nós estamos no Carreiródromo e olha, não tem cena mais bonita do que essa, né? É bem emocionante. Isso aqui é a prática da fé do carreiro. Foram dias de jornada, dias de viagem para esse grande desfile, o maior do mundo, diga-se de passagem, o maior desfile de carreiros do mundo, aqui no Carreiródromo de Trindade. É a profissão da fé, né, aqui com o pessoal de Trindade. Você vê as arquibancadas também estão lotadas de fiéis, de pessoas que vieram hoje confraternizar. Agora pela manhã é uma grande confraternização. Os carreiros vêm, né, no final dessa jornada da fé, mostrar aqui, com muito orgulho, nesse desfile de carreiros, toda essa jornada que eles fizeram. Mostrar a fé no Divino Pai Eterno e agradecer. E muitas pessoas acompanhando, todo mundo muito emocionado, muito atento também, porque a cada momento vão chegando mais e mais carreiros. Mas vamos tentar falar ali, a gente está preso no cabo aqui, Jorge Levar, mas vamos tentar falar. Amigo, rapidão, vamos parando aqui. Opa! Eita! Eita, não vai ter como parar não. Aí, parou, parou, isso. Quase que teve um acidente ao vivo. Mas conta pra gente, qual é essa fé, essa emoção de vocês, depois dessa jornada, de chegar aqui e realizar esse desfile? É indiscutível, cara, não tem nem palavras, é muita emoção, tudo é movido pela fé, pela devoção. Mas é só agradecimento mesmo, pelo que o Divino Pai Eterno vem proporcionando pra gente, é só fé mesmo. E aí você passa aqui, vê essa multidão aqui, aplaudindo e agradecendo o que a gente vê, é muito emocionante. É isso aí, não vamos atrapalhar mais vocês, não pode seguir o desfile, vem, muito obrigado. É isso, Jordevar, pra onde a gente passa, é isso, é muita fé, é muita devoção, muitas pessoas que tiveram graças alcançadas no Divino Pai Eterno. E as pessoas vão acompanhando. Só que um pouquinho antes aqui do Carreiródromo, eles se concentraram ali na Praça da Igreja Matriz. Você vai ver, inclusive, imagens gravadas ainda há pouco, pelo drone. É o drone que mostra o início dessa concentração. Imagens do drone, olha só, você tá vendo aí a Igreja Matriz de Trindade, né, onde começou toda essa fé, né, do nosso povo. E o repórter Lucílio Macedo, ele, o nosso amigo Lucílio Macedo, ele acompanhou um pouco do trajeto desse pessoal até aqui na Cidade Santa. O que eles passam na estrada, você vai ver agora nessa reportagem especial. Esse gemido que vem do interior de Goiás tem destino certo, Trindade. De onde vêm essas comitivas? Vêm de longe, algumas viajam até 15 dias cortando o estradão de terra, em meio ao sol e ao frio da noite. O pouso será na Chacra Europa, em Bela Vista, onde aquela carne de lata já está sendo preparada pelo cozinheiro do grupo. Aqui é a carne de lata, a gente põe ela na gordura para não perder e ela já é pré-frita, né, rapidinho, você prepara ela. Super improvisado. A gente faz rapidinho arroz com carne. E é hora de levantar acampamento. Fazer um cafezinho para nós rasgar mais chão, né. O sol nasce e o café da manhã é farto, servido pelos donos da chacra. E as pessoas que vêm, você vê pela simplicidade delas, a devoção que elas têm. Seguir viagem é preciso, mas aqui cada um tem um motivo. Ela já foi um milagre de Divino Pai Eterno, porque quando era para me engavidar, eu não podia. Será mais um dia inteiro rumo à trindade. Mas antes, é preciso cangar a boiada. É para amassar, né. Ele tem amassar e ele fica amassar igual tal, sem cangar e nós não dá conta, né. Foi na estrada, distante dos companheiros, que o carreiro líder da comitiva abriu o coração. Saindo de Arizona, uns 12 quilômetros, veio um cidadão vivo e bateu na traseira do meu carro, acabando com tudo. Um boi veio, pegou eu aqui pelo chifre aqui, ó, e saiu arrastando. E eu gritei para o Divino Pai Eterno. Eu não posso ouvir daqui, mas eu estou só imaginando esse som, olha. Quantas lembranças, não? Esse som acalma o coração do carreiro. Enfrenta frio à noite, muito calor durante o dia, em nome da tradição. Pois é, o som do carro de boi é um som característico. E todas as vezes que a gente escuta, a gente relembra desse desfile que está acontecendo, né. E, olha só, o tanto que emociona as pessoas, nós vamos conversar aqui com o seu Geraldo. O seu Geraldo é a primeira vez que vem, seu Geraldo. Certo. Primeira vez. E o que o senhor está achando? Como é que está o coração do senhor de acompanhar isso? Ah, está muito emocionante. Eu gostei. Está de parabéns. Eu gostei muito. Geraldo, o senhor já tinha muita vontade de conhecer. Demais, demais, demais. Gosto. Primeira vez, estou muito emocionante. Eu fiquei muito satisfeito. E está de parabéns com a festa deles. É isso aí. Muito obrigado, viu, seu Geraldo. É isso aí. Vale muito a pena você conhecer a festa que é realizada aqui em Trindade. A festa do Divino Pai Eterno. São várias comitivas de carreiros de várias cidades. Nós conversamos com o pessoal de Inhumas, com o pessoal de outras cidades também. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para poder mostrar um pouco mais de como foi amanhã aqui em Trindade. Jordê, vai, Luciana. Giovanni, obrigado. A gente continua com essas imagens aí, porque esse festival é bonito demais, né, Luciana? Acontece há muito tempo. Imagina que lá deve ter mais de 300 carros de boi, que é normalmente a média, né, que participa desse festival tão bonito. Eu fico pensando o seguinte, tem gente que passa até duas semanas viajando de carro de boi na poeira, no tempo seco, e faz frio, né? Quer demonstração maior de fé, de sentimento verdadeiro e, acima de tudo, de muita entrega, de muita resistência? Porque nós já acompanhamos várias comitivas vindas de diferentes municípios. São, sim, dias e dias na estrada, frio à noite, ainda mais agora, que vem criando mais, à tarde, um sol escaldante e todo um tratamento também especial, de muito carinho, com esses animais que são criados justamente para isso e com muito zelo pelos seus donos. E daí a gente vê esse desfile, esse espetáculo de muita fé e devoção ao Divino Pai Eterno.